A gente conversa ao vivo pela internet com o presidente da Fiesc, Glauco José Corto, que está com a gente aqui ao vivo. Presidente, boa tarde. Tentamos ter, começar uma boa tarde, uma boa semana, mas, infelizmente, estamos no oitavo dia e, gradativamente, tomara que esse bloqueio aí nas rodovias, que o comércio e a indústria voltem a crescer novamente. Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, Edino Montes. De fato, nós estamos aguardando que o movimento se desfaça a partir do acordo firmado ontem à noite com o Poder Executivo. As informações que temos das diversas regiões que consultei todavia não são animadoras. A informação que os industriais têm me passado é que a paralisação continua, muitas indústrias estão com o acesso bloqueado, o que torna a situação, a cada dia que passa, um pouco mais grave. O presidente da Fê Comércio, agora, fazendo um levantamento dessa federação, que fez uma sondagem em todo o Estado, toda a cadeia produtiva também foi prejudicada, não seria diferente à área industrial, né, no nosso Estado? Sim, certamente a indústria é o setor que mais é prejudicada com esse tipo de movimento. Explico por quê. Primeiro, nós temos em Santa Catarina uma estrutura industrial muito forte, quase um terço da formação do nosso produto interno bruto provém da atividade industrial. Nesta atividade, sobressai-se a agroindústria, que participa com quase 20% do valor da transformação industrial em Santa Catarina. Olha, ora, nesse período, nós já deixamos de exportar 100 toneladas de carne de ave e suínos, representando uma perda de cerca de 350 milhões de dólares. Mas, além da agroindústria, nós temos uma indústria de transformação também bastante ativa, bastante dinâmica, que está, boa parte dela já com as suas atividades paralisadas, a produção, portanto, está suspensa, uma vez que ou não estão recebendo insumos e matérias-primas em função do bloqueio, ou porque já não há mais espaço para a guarda dos produtos que vêm a ser fabricados. Presidente, a liminar na justiça teve o efeito? A gente conseguiu escoar parte da nossa economia pelas rodovias? Muito pouco. Ela teve um efeito psicológico forte. Foi a primeira e única, até agora, no país, concedida a uma entidade do setor privado, como é o nosso sistema Fiesc. Mas, continuamos em negociação e, como é muito difícil obter escolta para produtos que não sejam essenciais, está havendo ainda obstrução do tráfico desses caminhões. Estamos fazendo um grande esforço. Hoje de manhã, ainda recebi o presidente da Associação de Medicina Catarinense, Associação Catarinense de Medicina aqui de Santa Catarina, e que veio nos mostrar a gravidade da situação em relação ao abastecimento de remédios, medicamentos, gás para oxigênio, nos hospitais que estão praticamente com as cirurgias eletivas suspensas. Então, essa paralisação está afetando toda a economia de Santa Catarina. Há alguns efeitos imediatos, como é o caso relatado pelo setor agroindustrial, que cerca de 64 milhões de aves e pintinhos, aves adultas e pintinhos, já morreram. E há ameaça de chegar rapidamente a um plantel de mais de um bilhão de aves e mais de 20 milhões de suínos, o que seria dramático para a economia catarinense, para os milhares de trabalhadores e para as pessoas que trabalham, as famílias que trabalham integradamente com o processo, com os nossos frigoríficos. Presidente, obrigado. A gente coloca aqui o BG News, que é um jornal estadual único da televisão aberta em Santa Catarina, à disposição da Fiesc também. Um grande abraço. Muito obrigado pela atenção, pela cobertura que estão dando e mostrando o lado perverso desta movimentação. Um grande abraço. Obrigado. Obrigado.